Já são 11 intervenções realizadas em 2024, entre o Presídio Regional e a Penitenciária Estadual de Caxias do Sul. A Polícia Penal vem desencadeando uma série de medidas em razão do aumento dos índices nos crimes contra a vida na região de Caxias. E dentro dessas medidas está a intensificação das revistas gerais, a fiscalização de presos em situação de prisão domiciliar. E também na transferência e isolamento de lideranças para estabelecimento quando tem um bloqueador de celular. Entre os itens apreendidos estão celulares, chips, pendrive, bateria, carregadores, fones de ouvido e porções de maconha e cocaína. Mas um problema que a gente enfrenta aí no sistema prisional é a questão dos drones. Os arremessos de prendas penitenciárias e os drones com o avanço da tecnologia, o avistamento de drones dentro do sistema prisional tem sido muito frequente. Então a gente tem procurado alternativas para tentar minimizar esse acesso e essa entrega desses materiais emitidos através da tecnologia. E por isso que nós realizamos a licitação dos bloqueadores de celular, está em fase de contratação, serão para 23 unidades. E a gente pretende então que isso resolva, cortando o sinal. Porque hoje nós temos esses bloqueadores lá no presídio de Canoas, no complexo prisional de Canoas. E é para lá onde nós estamos rolando essas referências. De Caxias do Sul, aí na sexta-feira nós já fizemos a transferência dos seis. Durante todo o mês de fevereiro foram mais de 120 prisões realizadas pela Brigada Militar. Estratégia com o intuito de minimizar a criminalidade. Outra que está sendo tomada desde as últimas horas é a transferência de apenados, considerados de alta periculosidade. A gente tem feito esse acompanhamento através da inteligência da Polícia Penal. e tem esse contato direto com a inteligência das outras forças, fazendo esse trabalho de análise, de acompanhamento, para poder ir prevenindo e tomando as ações necessárias. E uma das ações que a gente vem tomando é isso, identificar a liderança, conseguir fazer o isolamento para que ela não tenha qualquer tipo de contato ou possa continuar vivendo no estabelecimento prisional, emanando órgãos para o pessoal que está na rua. Em 2023, foram realizadas na sétima região penitenciária, região de Caxias do Sul, 27 revistas gerais, 11 pontuais e dois mandados de busca e apreensão. A tendência é que neste ano os números aumentem. A gente tem acompanhado todo o Estado. A gente tem dez grupos de intervenção rápida espalhados por todo o Estado. E a gente busca, então, aumentar as revistas em todos os estabelecimentos. A gente teve um aumento bem expressivo e significativo no ano de 2023 com as cooperações. E a gente segue fazendo elas. Nesse momento, a gente está com um grupo da sétima região, que é a região de Caxias, do Aporé e do Gonçalves, direcionado a Caxias em razão do aumento dos índices na cidade. Na serra, hoje, para nós, a cidade nos preocupa um pouco mais.